Brilha, brilha, estrelinha. Eu sou a primeira filha da lua. Não, não, sou eu. Sem chororô, eu sempre vou ser a primeira. Nã, 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 nã. Nã, 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 nã. Me deixa entrar. Você não pode viajar sem mim. Me deixa entrar. Vai! Urso, o que é isso? Você vai viajar para a lua? Nós vamos também. Urso, a gente pode ser as primeiras crianças na lua. A gente te promete que vai se comportar. Vai, por favor. Estamos no foguete Estamos no foguete Tontagem regressiva Tontagem regressiva Prontos para subir Prontos para subir Vestindo o casar Vestindo o casar Todas as crianças Todas as crianças Tão bem criativas Todas elas sonham Todas elas sonham Todas elas sonham De irem para o espaço De irem para o espaço Estamos no espaço Uma semana depois Trazendo presente Tratar e sorrir Uma estrela bem linda do céu Trazendo presente Tratar e sorrir Uma estrela bem linda do céu Somos os primeiros astronautas crianças Urso, olha o que tem lá fora Vamos comer alguma coisa Eu não acredito Eu estou na lua Estamos no foguete Estamos no foguete Tontagem regressiva Tontagem regressiva Prontos para subir Prontos para subir Vestindo o casar Todas as crianças Todas as crianças Tão bem criativas Tão bem criativas Todas elas sonham Todas elas sonham De irem para o espaço De irem para o espaço Vamos pro espaço Nós vamos partir Sofrer Sofrido do céu Trazendo presente Tratar e sorrir Mais estrela bem linda do céu Trazendo presente Tratar e sorrir Mais estrela bem linda do céu Calma urso Talvez a gente consiga ajudar Calma urso Calma urso Talvez a gente consiga ajudar Tchau 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 Pode ficar quieto lá Uau! Que mordidas boas! Todas, sim! Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim! Tá bom! Você pediu! Você vai jogar comigo! Tá bom! Mas se eu ganhar essa partida, você será o meu brinquedo! Como se joga isso? Como se chama tênis? Tênis! Ufa! Tô tão cansada! Tênis! Receita para a vitória! É isso daí! A arma secreta! Quem grita mais alto é que ganha! Tênis! 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 Hum! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O o o o o o o o... Oi! Oi! Oi... Mmm! Hmm... Uh! O que foi que eu fiz agora? O que foi que eu chamo dos animais? Ah, que pena que acabou Meus desenhos, meus desenhos Meus desenhos, meus desenhos Meus desenhos Oba, vamos mudar de novo Listras e bigodes Um, 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 um Shampoo Olá! Agora podemos ser devidamente apresentados Oh, que fotos lindas! Agora eu vou saber tudo sobre a sua vida no circo Não se atreva a brigar com uma criança Então, quem é você mesmo? Ah, que coisa lindas! Ah, que coisa lindas! Ah, que coisa lindas! Ah, que coisa lindas! LALIN! LALIN, LALIN! LALIN, LALIN! A campanha faz assim. Ele fez uma culpa errada! LALIN, LALIN! Ah! 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 Ei, gatinho! Finalmente te encontramos! Urso! Hum! Olha o truque incrível que sabemos fazer! Também sabemos fazer esse! E até mesmo sabemos fazer esse! Até esse! Que é bem difícil! Depressa! Duas últimas apresentações! E não vai se perder! Hum! Um ótimo truque perdido! Posso encerrar você ao meio? Hum! Duas últimas apresentações! Oba! Vou entrar no circo! Oba! Oba! Vou escrever para você durante a minha primeira turnê! Escreve para mim também durante minha turnê! Vai fazer sua mala! Nosso circo precisa de um palhaço! Os Vingadores! Você não me pega! Você não consegue! Ah! 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 Nananana! Você não me pegou! Você não conseguiu! Ah! 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 O que é isso? 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 Eu acho O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?